opa salve salve produtor seja bem vinda mais um vídeo sacadas da pme e hoje eu vou fazer um crash reverse aqui um crash ao contrário e na verdade a gente vai incrementar se esse uplifter com alguns efeitos para ele para que ele vire mesmo um uplifter mas você pode usar como você quiser você sabe bem o que é crash? Crash é aquele simbal que bate no começo da frase e libera bastante tensão o que a gente vai fazer aqui é colocar esse crash ao contrário porém sem reverter nenhum áudio aqui apenas no sintetizador vamos utilizar portanto o massive bom e para isso como no tutorial passado eu vou desabilitar o 1, 2 e o 3 e vou trabalhar somente com o noise aqui então é primeiramente eu desenho um midi aqui do tamanho de uma barra ou seja 4 kicks um midizinho constante e o que a gente tem portanto é isso ou seja nada tem que abrir aqui primeiro vamos colocar aquele bright mais legalzinho qual é a mágica para a gente fazer o negócio ao contrário subindo? eu vou vir aqui no envelope 4 o envelope 4 por natureza ele já é o envelope que está modulando a minha amplitude então ele já é o envelope de amplitude o que eu vou fazer aqui é deixar o release do jeito que está vou zerar o meu decay e o ataque eu vou deixar bem grandão aqui olha só o que já vai acontecer com esse... talvez esteja grande demais mais... 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 está crescendo já né? posso aumentar um pouquinho esse release então, ok... mais... так... então... deixe isso reduce E aí a gente já tem o noizão crescendo Eu posso colocar aqui alguns efeitos Como por exemplo, phaser Cadê o phaser? Posso colocar um delay E aí eu posso colocar, por exemplo, um LFO modulando o quê? O que esse LFO vai modular? Pode ser qualquer coisa, pode ser por exemplo esse pan aqui Coloco aqui e puxo para cima Eu posso controlar a velocidade do meu envelope de maneira automática Para isso eu vou pegar aquele mesmo envelope que está controlando a amplitude E vou colocar ele para controlar o rate do meu envelope E vou abrir aqui Então conforme ele vai abrindo, vai aumentando a velocidade do envelope Percebe como vai acontecer isso? Ou poderia até ser mais completo Posso pegar esse envelope 4 aqui E colocar para modular a cor aqui E também voltando Aumentar o feedback desse delay Aí eu poderia já colocar mais algumas ondas aqui Para criar uns efeitos malucos também Se eu quiser Poderia colocar o envelope Poderia colocar esse envelope modulando também a wave table position E até mesmo modulando o pitch E aí não para Não tem fim Eu posso escolher uma outra onda aqui Sei lá, colocar uma oitava abaixo Colocar o envelope aqui modulando a wave table position também E não tem fim E não tem fim E não tem fim Você pode usar a sua imaginação Esse aqui eu vou descer Um pouco mais Duas oitavas Escolher uma outra onda aqui Já está na arrow Colocar o envelope agora Modulando a wave table position aqui E o envelope modulando o intensity E o LFO modulando o intensity aqui Modulando aqui Aí a gente pode colocar um filtro E o envelope modulando E o envelope modulando esse filtro E até mesmo a ressonância Mesmo envelope modulando a ressonância Aí a gente pode habilitar O ring modulation aqui E colocar esse mesmo envelope Modulando ele É o pan position É o pan position na verdade E o phase Mesma coisa Colocar o envelope aqui O envelope não, o LFO E no ring modulation Mesma coisa Colocar o envelope agora Modulando Posso vir aqui no voice Aumentar Aumentar As vozes As vozes Colocar esse O E aí Posso até colocar um beat crusher aqui também e esse envelope aqui abrindo ele e o LFO abrindo o crush e aqui o mesmo com o parabolic shaper, está sendo aleatório Vou jogar todo mundo para o filtro 1 aqui que eu esqueci É isso aí, espero que você tenha gostado desse tutorial de hoje Eu acho que esse tutorial abriu bastante a sua cabeça Um grande abraço então e eu te vejo no vídeo de amanhã Valeu!